Lights, camera, action Uh, la, 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 la Uh, la, 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 la Uh, la, 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 la Uh, la, la, la No, you don't need to audition, baby Eu tô gostando de um menino aí Mas ele ainda não sabe que eu gosto dele Se bobear eu vou é desistir Eu sou muita areia pro caminhãozinho dele Eu sou uma cheirosa, minha estudiosa Amos animais e faço mousse gostosinho de maracujá